Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Qual casinha da vitória? Vamos aí, vamo aí, vamo aí. W? Tá vendo que tem cinco quadras lá com casinhas? Vamo no W. Vi agora. Vai dar merda. Vai de lado, vai de lado. Vai de lado, vai de lado. Eu gosto de ir com A. Quatro casinhas? Pô, eu tô seguindo vocês. Quatro trailers aqui, ó. Quatro trailers? Tá maluco? Não é aqui nos trailers? Não, mano. A gente tá na vila, na vila. Tá caí errado então. Eu tô mais louco geral, hein. Caí do outro lado, pô. Vocês não decidem, buceta. Eu caí nos trailers, eu entendi que era nos trailers, mas tudo bem. Porra, o pessoal caiu mó longe da gente também aqui. Veste a gente chegou a 13, caí aqui. Tô de revólver, tô de revólver. Tá caindo o cara na última quadra. Quem que tá perto da casinha ali? Vamo pra esquerda, vamo pro W. Vamo pra puta que pariu. Vai W, vai W. Tomou no cu aí, pô. Puta que pariu, Patifento. Mas eu... Eu caí errado, eu tô erradíssimo aqui. Eu tô com o Bruno. Bruno, eu vou na outra casa do lado. Cuidado que eu caí lá na última quadra. Lá onde tava aqueles malucos lá? Aqueles trailers que ficam ao lado ali, vocês deram uma olhada ou não? Não. Eu tô nos trailers aqui. Alguém vem me buscar nos trailers? Do lado da estrada? Ah, eu não sei pra onde eu vou. É do lado da estrada. Vai W, vai W. Patif, acho que eu tive que cair aqui, viado. Você tá na mata, Patif? Tô, tô nos trailers no meio do mato. Campão aberto, acho que eu tô indo aí. Que que é, que que é, Bruno? Tô na terceira casa aqui, hein. Ah, tá indo, tem o cara atrás da casa. Tá, já apertou mesmo. Eu vou, eu vou seguir o Drizzy aqui. O Drizzy? Eu ou o Drizzy? Não, tô indo na tua direção aqui. Tô aqui nas casas. Ó, se tu for entrar na casa, avisa, hein, Lipão. Porque aqui o Dedé é rápido. Ô, louco. Ô, louco. Que isso? Ó, tô vendo alguém no meio do mato ali, ó. Quem que é? Ó, eu tô no meio da... Eu sou eu, Bruno. Uma cueca cor-de-rosa. Tô aqui, ó. Em cima da colina. Olha pra estrada. Estrada? É, olha pra... O vento, o vento, o vento, o vento. Viu? Eu me vendo aqui no meio da estrada com uma... Não. Você tá nos trailers, Patinho? Eu não, eu já passei dos trailers. Eu achei nenhuma pistola ainda, Bruno. Tem alguma coisa lá? Aí, achei vocês. Uma pistola e uma doze. Eu acho que eu te vi, Lipão. Você tava andando pelo meio da rua. Eu suponho que você já pegou, né? Não, esse trailer aí não. Eu tava meio do trailer. Pode ir nesse aí, pode ir nesse aí. Eu tô na mesma casa aqui, ô? Isso, a mesma casa aqui, ó. Tá, show. Ah, moleques. Pega essa doze aí, ó. Pega aquela doze ali, Lipão. Pega essa doze. Achei, achei a R15 aqui, achei a R15 aqui. Onde vocês estão? Eu tô de R15 também. Eu tô na casa de Tijol e Polipão do lado. Tinha uma escopetinha e uma bolsa aqui pra te frente. Boa. Eu tô de mochila também. Opa, deixa eu pegar aí. Em qual casa? Em qual casa de Tijol? Da rua que a gente desceu, Bruno? Ou da gente trás? Não, da segunda rua. Eu tô na entrada da cidade aqui. Capacete, vamo que vamo. Aqui em cima tem a R15, né? Aqui no primeiro quarto. Show. Pistola aqui. Estamos munados. Esquina, Bruno? Gente, eu tô na entrada. É uma casa aí de tijolo. Aí, militar. Esquina, né? Pega esse Magic Kit aí também e o Lipão ali, ó. Dentro. Show. Tem mochila, Cross? Pô, tava jogando sem som, velho. Não, peraí. Eu peguei. Pegou, pegou, pegou. Tá aí. Máquina de lavar. Gente, a gente tá naquele acampamento na beirada da cidade aqui, tá? Tô na casa azul do lado, hein, Drizzy. Drizzy não, o Lipão. Aham, eu tô dando uma olhadinha aqui junto contigo. Tá aí o que aí, Patrick? Esse é esse? Esse é esse. Caralho, que susto, Lipão. Tá aí cinco. Deixa eu ver. É aqui nessas casas. Olha, eu tô passando na frente da casa azul que você tá aí, Bruno. Só eu. Beleza. Ô, Cross. Oi. Vamo lá com eles? Vamo, eles. É norte. Só vir aqui, ó. Ih, tem um carro lá, ó. Tem um carro lá, peraí. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Cuidado aqui com a estrada. Tá funcionando. É, eu tinha visto esse carro aqui antes. Essa caminhonete. Tamo indo aí. Vocês estão naquele condomínio que é uma extensão ali de Pleasant Valley, né? Isso. É. Beleza. Deixa eu ver. Uhum. Tá. Tamo indo aí. Durzy já está munado. Yau. Soltei o... Essa aqui não tem como perder, hein, gente. Eu também acho que essa tem como perder. Não sei a... Olha o fato do Lipão estar no time. Ou o fato de alguém tacar molotov em mim e fechar meu jogo. Isso também vai ajudar muito. Eu sou mais treinado aqui desse time, Durzy. Fica falando assim. Eu não vou nem comentar nada pro Lipão, na moral. Prefiro ficar quieto. Ô Patife, eu vou ali, eu te mato. Lipão, só para, só. Por favor. Eu vou ali, eu te mato. Porra. Depois o Patife fica pedindo Snap pra mim ainda. Isso é indico. Entregando a cara dura assim. Foda ali fora. Oi, gente. Figura, porra. Acho que eu sou burro. Acho. Ah, é ali, né? Naquela casa do Zori e Cross. Deixa eu ver. É, né? A gente tá indo certo, Patife. Não, mas eu acho que... A gente tá no E5 já. Eles estão aonde? Vocês estão aonde? É, naquela casa azul ali, eu acho. A gente tá E5. A gente tá E5. WSW. Vocês estão numa montanha? Qual a posição de vocês? Qual a posição de vocês? A gente tá no E5 também. Ô Cross, vem aqui ó. Deixa eu ir na mansão, Drizzy. A gente vale. Que que foi, Bruno? Vamos na mansão. Vocês estão na casa azul? Certeza? Deve ser. Quero caçar esse cara. Mano, tem um milhão de casa azul, velho. É uma vila com um monte de casa. É, é uma vila aqui. É bem na beiradinha de um lago aqui, um rio. Vamo lá, vamo lá. Cheguei. Bem na avenida principal aqui. Que vai achar a gente. Tamo indo, tamo indo. Pera aí. Aqui nessa cidade não caiu ninguém junto com vocês. Ele caiu aqui pra trás. Caiu, caiu, caiu. Ele caiu pela mansão. A gente chegou aqui ó. A gente tá na beiradinha aqui da cidade. Vai agachado, vai agachado. A gente tá nas casinhas do canto aqui ó. Ó, já entraram, hein. Já entraram aqui. Já tá tudo aberto? É, a gente. Ah, tem uma R15 aqui? Vocês não querem não? Não, não é, não é. Então eles são burros. Vocês estão bolados ou vocês estão burros? A gente tá com a K, só as armas picas aqui. Ele tá sonhando muito, né mano? Sonhar faz bem. Peguei outra bolsa aqui. Entrei, entrei na mansão. Você entrou na mansão já, Bruno? Já é. Entrei na mansão no andar de cima. Porra, Lipão. Eu te dou um tiro agora se eu não falo, hein. Eu te mato de novo? Cê volta pra puxar meu pé, né? Ah, Chief, tem uma... Não, não. Peguei uma de kit aqui na verdade. Tem outra R15 aqui. Eu tô com a R15 guardada aqui, se alguém quiser. Eu tô com a R15 guardada aqui, se alguém quiser. Ó, aqui na mansão. Pode pegar, eu tô de escopeta. Vou jogar de escopeta, né? Nossa, que susto. Não tem nada nessa mansão de bosta. Ficou com o maior susto dos amigos eles chegando aqui, né, véi? Cross, peguei um segundo magic kit aqui, tá? Ó, cês subiram, cês subiram do lago e foram pra uma casa de esquina? Sim, essa mesma. Tamo na casa do lado agora aqui. É, mano, aí tinha nego, hein. Foi bem que caiu o cara. Sério? Bruno, Bruno, eu saí da mansão e tô indo... Ó, tô vendo vocês lá no final da rua. Ó, tô indo junto com o doisinho. Ô, Cross, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui ó, dropei. Pegou dois magic kits? Beleza, peguei. Aí, achei. Aí, Cross. Vem cá ali, pão, vem cá ali, pão. Eu tô chegando aqui, hein. Vou dobrar a rua, hein. Tadinho. Eu estou muito galã. Bora, bora lá pegar o carro e meter o pé, mano. Marca o gel, mano. Bora. Alguém tá sem R15 aí? Alguém tá sem R15 aí? Alguém tá sem R15 aí? Eu vou de 12, eu sou escopeteiro nessa, foda-se. Tá sem R15 e outro batido. Tô, mas eu vou de 12. Eu vou de 12 aqui. Então vai, droppa uma aí, droppa uma aí. Rap, rapaz. Falou que é brappa e vai de faquinha. Eu queria fazer o louco do machado qualquer dia. Velho mágico, eu não vou conseguir matar ninguém nessa porra. Não, não dá pra encostar em ninguém, mano. A não ser que tivesse naquela partida que eu tava com o Bruno lá. É aí eu que tava jogando com o Drizzy que tampou dois na porrada. Porra, eu queria muito ver essa, na moral. Vocês não filmaram, né? Ó, tem um quadriciclo. Onde vocês estão, mano? Onde vocês estão? A gente tá aqui naquela casa azul. Estamos na casa azul. Não, vai, sai da casa azul e vai pra direita. Vamos lá pro carro. É tipo matar o Nemesis na faca, tá ligado? Porra, eu matei o Nemesis na faca. Era irado. Era muito bom, mano. Era tipo você... E a detalhe que era um desafio numa época que não existia internet direito, né? Então tipo, era um desafio que você fazia a você mesmo, assim. Não, então. E você fazia e você ficava achando que só você tinha feito aqui o mundo inteiro. Aí um dia você descobre que todo mundo ficou sem munição no outro menu. O Nemesis era bruto, hein? Que isso mesmo. Era louco. Era uns porradão nervoso, moleque. Puto, odeia esse carro, velho. Na moral. Eu vou entrar logo no Puspira ficar no porta-mala dele. Eu vou na cabinha, meu filho. Eu vou na cabinha, ó. É, o Bruno é o Negão e ele vai descodumando ainda. Eu sou muito escoteco, velho. Olha isso. Tô aqui de negro maravilhoso, velho. O Negro do Borel. Vai que peço que o Negro do Borel tá ao fino da bola aqui. De colete, capacete, mochilão. É, ele tá na frente do Lipão. Vai tomar uma... Presta atenção aí, cara. Se não vou mandar a bala aí pra vocês, hein. É bom que o Lipão atrai tiro, Bruno. Então, prepara o peito aí, amigo. Lipão, atirou, bota a primeira pessoa pra não dar um pep na cabeça sem querer. A primeira pessoa. Sem querer, né? Sem... Sem querer. Pô, o Drizzy pilotando aí. Que orgulho, né, cara? Pô, eu podia muito capotar esse carro, né, mano? Você podia muito não capotar esse carro, né, mano? Você podia muito ir tomando o carro. Vocês que passaram aqui? Passamos, passamos, passamos. Tiro, tiro, tiro. Do sul, do sul, do sul. Lá foi você? O Drizzy não sabe pilotar. Não. Não, não fomos lá, não. Foi, foi no sul. Foi no sul. Vai embora, então. Vai embora, vai embora. Não sabe pilotar, Lipão? Sou o rei da mega rampa, mano. Você é que tá essa corrida aí, velho. Eu que me ensinei a jogar GTA, mano. Ô, louco. Caralho, Lipão. Como ousa, mano? Ô, louco. Eu tava vendo meus vídeos lá, velho. Comentavam. Nossa, esse vídeo é muito bom mesmo. Eu aprendi muito com ele. É vixe. Aí eu. O Drizzy chegava no meu canal. Pô, Lipão. Dá um like lá no meu vídeo. A verdade apareceu, hein, amigos. Altas revelações. O Lipão já dá um checkmate pra acabar a discussão, tá ligado? Caralho, Lipão. O Lipão é lá no meu canal roubar minhas corridas, mano. Deixa eu parar de deixar o link aqui na descrição. Olha a verdade saindo. Eu postava uma corrida hoje e dois dias depois o Drizzy ia lá e postava a mesma. Nossa, o bagulho tá vindo. Na verdade, tá vindo a tona na H1Z1, hein, amigos. Caralho. Aí, plágio não, hein. Plágio não. Tudo menos plágio, hein. Na moral. Não, mas esse aqui é o Limpão, mano. Eu sou o Limpão, mano. O Limpão. O Limpão é um menino inocente. Ele não mente, não. O Drizzy, você quer vir aqui mesmo, velho? Tem cara aqui, velho. É, aqui que é o senhor não tá parado, mano. Tem que entrar no lugar e ficar parado, velho. Eu tô de costas, viada. Eu não tô conseguindo ver pra onde o Drizzy tá me levando. Aí a gente... Você nem imagina, mano. Tem que confiar nessa raça aqui, né, de me ter, velho. Pior que é a última vez que eu tava de caronia no quadriciclo com o... Foda-lhe-lhe-lhe-lhe. Foda-lhe-lhe-lhe. 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 Foda-lhe-lhe. 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 Foda-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe As mina gosta de cueca rosa Ah, entendi, tá certo Puta, Drizzy, vamos pra represa Vamos pra represa lá embaixo Vamos, ó, última vez que eu sou rei da mega rampa, ó E aí, moleque Caralho, filho da puta Olha aí, é o medo Eu juro, Drizzy Eu te mato, viado Te dou esse pipoco Morreu o cara aqui, ó Beleza, não, morreu na saída O, apertei E, apertei E Vem andando de pão, caralho Deve ser que eu vou esconder o carro Tem que fazer a limpa aqui, hein, amigos E apertar TAB, apertei E, velho Toma aí, vamos aí, vem, vem Entrou o cara aqui, né? Cuidado, pode ter cara aí, mano Os caras podem estar esperando atualizar o mapa O que é o centro do mapa Mano, a gente tá bem no centro do mapa, velho Certeza que vai ficar aqui na represa Então a gente vai dominar essa área aqui Vamos ficar todo mundo aqui dentro? Vamos Bora, bora, bora Aqui tem duas portas, se não me engano Vou fechar a porta aqui, tô dando aquela olhadinha Fechei a porta aqui, onde é que é a outra porta? Caralho, eu nunca tinha estado nesse local aqui Aqui tem um loot razoável, normalmente É, mas já pegaram tudo, não tem porra nenhuma Já pegaram, é É Fica um monte de coisa no chão aqui É, aqui que eu caio sempre quando a gente cai na represa, mano Eu também Eu também, eu também sempre fico por aqui Eu também Pode subir aqui, né? Então, aqui tem uma porta, é só isso, Driz? Porra nenhuma É, só uma Beleza, o lugar aqui é bom, então O carro tá escondido Vou ficar lá na porta Dá pra ver pela janela aqui também Eu consigo aumentar o som do jogo sem cair, né? Consegue fazer o quê? Consegue o quê? Aumentar o som do jogo aqui, sem cair Sim, sim, só apertar ESC, Options e arrumar Oh Quantas portas tem? Quantas portas tem? Só essa Uma só, uma só Ah, então, porra, tranquilo É, vamos ficar aqui um pouquinho A gente vai ganhar sem matar ninguém O recross de gun é assim, mano É, essa é a especialidade do cross, mano É, eu ganho sem matar ninguém Só correndo É, tipo, barata, tá ligado? Se eu perguntei o fim do mundo Como? Como? É, pior que eu tinha igual a porra Nem sabia que tinha ganhado, moleque Falei pesquisar no YouTube Pra ver se o final era daquele mesmo Sério, mano? Caralho Sério, moleque Acabou os plays Aí ficou só nós, né? Aí começou a contar lá em cima A gente morreu assim Eu falei, caralho Me mataram de sniper Filho da puta Tira a maça aqui Não, e morreu os dois juntos Aí eu olhei assim e vi que o cross morreu também Eu falei, caralho, maluco Mandou o colátero O cara é bom mesmo, hein, porra Só tem uma entrada aqui nesse lugar Vocês não viram o Celebration lá 30 segundos para a celebração? Ah, a primeira partida A gente tava muito tenso Que isso Parece gigante Não, nem lembro que nada Não, e você não tá ligado Foi uma das primeiras vezes Que a gente jogou, né, Bruno? Juntos, assim Foi, é Segunda partida, eu acho Mano, a vez que eu ganhei Ganhei com o Dodória, velho Nossa Foi o dia mais feliz da minha vida Nossa, é muito bom A gente matou o último maluco Eu saí gritando, pelo acaso Que a mão pra cima Isso só é muito boa, velho Puta que pariu Aí você vai lá e ganha dois pacotinhos Com skin de dois centavos É É, rapaz O jogo mais difícil de ganhar Com o prêmio mais nada Só tem essa entrada aqui Nesse lugar Eu tenho outra entrada aqui Olha o Lipão, olha o Lipão correndo Olha como o Lipão tá correndo Que cena é ridícula Meu Deus do céu Tem como mudar, Pati? Você ficou bem charmoso Você mexeu bastante charmoso com essa coisa Não, você tá uma delícia Mas o problema é a mão pra cima, né? Tem como o quê, Bruno? Mudar a cor da cueca? A minha é azul A minha sempre com a minha rosinha É automático, rosa? A minha também é rosa É que cada personagem tem uma cor diferente Que loucura, gente Como assim? Eles vêm pela masculinidade da pessoa Deve ser mesmo Porra, velho Tá meio errado esse esquema aqui, então As mina não curte, Lipão? Tantinho Tinha entendendo As mina adoram uma rosinha, mano É algumas, com todas que eu falei, troço Fui, eu fui, eu fui Foi alguém aqui dentro Eu fui testar o vídeo só Desculpa Mas era uma prova de bala? É, exatamente Ah, eu preciso tirar a minha bota E qual é o veredito? É a prova de bala É bem resistente Obra na minha bota É bem tira É verdade Porra, Lipão E nem é Calvin Klein Que merda Pior quando eu tô sempre assim Olhando uma porta, moleque Eu fico ligado três horas Aí quando eu, tipo Dou uma distraída assim Vai entrar o maluco Vai me passar Pega a bundinha aqui Sacanagem, Lipão Tira a puta da minha cara, viado Isso que gosta, mano Eu vou lascar E eu vou tiro nesse rabo seu aí Então A gente tá safe ainda? G6 Deixa eu ver aqui no mapa G6 estamos safe A gente tá G6 Mais uma fechada a gente aguenta Ah, a gente tá ali na represa Bolada Eu acho que vai fechar Em cima da montanha Ih, Lipão Não fala uma coisa dessa não Não, nem brinca É pior lugar pra fechar essa porra Um bom lugar pra gente ficar Ali em cima, ó Vamos que eu chego até ali Não dá Ali em cima não dá não Foda que não tem outra visão, né, viado Você fica aqui preso e já era De lado, né É, na real tem a janela, ó Não, tem, mas dá pra olhar? Dá As janelas em cima? É uma bosta Não dá Não dá, não dá pra estourar também O tiro não vai então Não Só pra ver se tem cara chegando Puta, vai soltar o gás ainda Caralho Deixa eu ver É Olha o airdrop caindo aí Que merda, hein Correr atrás de airdrop é a coisa mais divertida desse jogo É Mais mortal também É, mais mortal É, ué Trocar de roupa enquanto isso Será que eu tô bonito? Mas, foda-se Passa a tua antiga pra mim aí, velho Que eu tô com frio Não dá É uma só O Driss, você colocou o carro aonde, Driss? É de pão correndo Valeu Aqui na frente da porta Tô meio impaciente, trancado aqui Brincar de arco Caguei E essa pistola, Patife? Que gigante, hein? Pistolão, né, viado? Tá me segurando Pistolão Pera, tem 30 nego vivo ainda, mano Todo mundo, cuzão, camperano Ainda bem que não estamos, né? A gente é de boa A gente é honesto aqui no jogo, entendeu? Sim, claro É, muitos iguais Joga bonito Joga fácil Bicho, aqui, ó Tô pronto, se liga Só o estilo Legolas aqui, rapaz O cara entrou aí, ó Só vem Totalizou o mapa e fechou mais aqui, gente Fechou mais aqui? Tô sentindo que é a nossa... Aham Tô sentindo que é a nossa estrela Fechou só a parte de cima A parte de baixo tá parada É Esse aí está safe Caralho, imagina Fecha exatamente aqui A gente vai ter que sair do lugar, mano Aí, ganhar com todo mundo do time... Se a gente ganhar com todo mundo do time vivo, ganha algo a mais ou porra nenhuma? Não Não, aí... A gente só vai ter mais gente pra matar os caras que ficarem no final Eu tô muito... Bom, sei lá, Verzi, eu ganhei tipo um... uma mochila, como que eu faço pra eu pegar isso? Tá no seu inventário, hein? Vai no inventário aí, clica no botão direito e vai open Ah, sei aqui Elite Bag Nossa, se eu matar alguém na flechada, sério Vou ser o cara mais feliz do jogo Pô, ganhou uma bota Você tá apontando a flecha direto pra porta? Tô, pra porta Se o cara abrir, mano, vai voar ali, ó Vai voar como? Aqui, ó O pessoal da sonoplastia aqui tá muito bem, né, cara? É uma equipe de produção sensacional Se você tá ligado que a flecha tirou 5 de vida, Sony Serão? E deixa o cara sangrando, mas tirou 5 de vida E se metendo na cara? Vai esperar o seguinte Quando o cara abrir a porta Tu vai contar 2 segundos Que vai ter que dar um tiro nele e tu solta a flecha Demorou, demorou Não sei o que é certo na cabeça Na cabeça é uma só Uma só? Então já era aqui, ó Na cara, vai ser na cara Porque o cara vai estar de alto Ih, o cara morreu pro gás, burrão Burrão Olha o Kross descalço, que bonitinho Olha a camiseta do Kross, muito louco, hein, velho Vanzuda, não? Caralho Tá cagando, hein? Vai querer ser muito engraçado Eu sou o Lugado e agora dá-lhe um pouco de dúvida Eu dou uma flechada no cu dele, biado Olha o Lippon, olha o Lippon Não, 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 faz a dancinha Lippon com essa tanga horrorosa aí Faz aí a dancinha F6 F6, dá F6 Não, vira pra cá, porra, vira pra cá Nossa, que coisa ridícula Pega aí, ó Nossa, que vontade de dar uma fechada na bunda do Lippon É que dá bom medo dele morrer, né? Pô, como você consegue ficar parado, mano? Não consigo, velho Eu também não, velho Tô mal impaciente aqui, velho Não, mas eu assumi a missão de controlar a porta É, a gente tem que fazer a ronda, né? Cada um faz um minuto aqui na frente da porta Já pensou em chegar um inimigo? E eu bem assim, ó Pode que alguém fique aqui nesse lugar que eu tô Que eu não aguento mais ficar nessa tensão aqui ligado na porta Eu tô na... Eu acho que o cara entra... O cara entra até o F6 assim, ó Como que é, assim, ó? F6 F6 Vai, vai, todo mundo aqui, ó Bonito, isso, garoto Pô, bora aproveitar pra fazer uma parada aí, mano Ficar todo mundo com a roupa igual Vamos ficar todo mundo com a roupa igual Ah, boa Que é... Pera, vamos pensar que roupa que a gente pode pegar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, o Cross, drop essa camiseta aí, Cross Eu tô aqui de exército do Haiti Tá com inveja, né? Minha camiseta, né? Não, dropa aí, dropa aí, dropa aí Dropa aí, o Drizzy vai arrumar a roupa Eu vou fazer uma cópia dela Fica peladinho, vai Olha aí, Bruno, continua olhando lá, mano Não consigo dropar Pera aí, eu vou pegar a calça também A calça eu já vou arrumar Como é que meu boneco aqui tá... É que tem coisa dentro dela, o Cross As coisas dentro dela joga tudo na mochila Ah, esse pá fechou mais pra cá, ó Ainda não fechou, não É, G6 Opa, bom, velho Conseguiu, G6? Não, como é que eu faço? É que tem coisa dentro dela ali, ó Olha ali no inventário Vai ter coisa dentro do slot dela Coloca no slot da mochila Na direita Eu tô arriscando a vitória pra fazer graça com esse arco aqui também Vou te falar A gente tem umas decisões idiotas, né, velho? Pera aí Pega, tem uma... Tem a camisa aqui, ó A calça no chão Pega a tua calça de novo Todo mundo tem medkit aí? Eu tenho várias, inclusive Caralho, eu tô com uma lente dessa aí Agora, agora pega a camiseta aqui de novo, Cross Tá mais pra trás Coloca essa camiseta Embaixo de mim Nossa, todo mundo igual, velho O que, a minha história é me deixar mais ridículo do que eu já estava? Tá bom Pativ, dera uma camiseta aí, Pativ Cadê você? Apenas a gente vai conhecer no final, mano Vou detirar os caras Os caras que não tinham essa camiseta Que é a gente metralha Pinta aí Pinta como eu pinto Essa bota roxa aí, Pativ Que irada Ela é da hora, né? Ela é de zebra, você viu, velho? Tropei, tropei, Pativ É que você tá descalço, não eu pintava Aí, eu tô bonita Pega lá, pega lá O Tris é muito pintador, velho Porra, você não tem camiseta, Lipão? Pintador Não, eu rasguei todas 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 E aí, Bruno, você quer ficar no estilo também, Bruno? Gente, eu tomei dano Pera aí, agora alguém assumiu a posição Eu tô olhando Vai, olha lá, olha lá a porta lá, Cross Olha aqui, Cross Fica ali na posição do matador Posição aqui mesmo, rapaz A priori é tome Eu quero só dropar pra tua camisa Dropa, dropa a camiseta e a calça Quero ver você de cuequinha É só aqui que entra, né? É, tô aqui no esquema também O capoeirista é doido, hein Chegou aqui, eu vou meter uma bala de 12 Aqui, ó, toma aqui no grau, Lipão Só vem O Lipão que você não é ridícula, velho Nossa, você é ridícula, Lipão, meu Deus Mete bala aí, vai Cara, ali eu juro que meu dedo tá coçando, velho Coçando pra pegar o jogo e matar o Lipão Eu também, velho, meu Deus do céu Eu dropei os dois aí, Bruno Eu foda-se, vou ficar de remover aqui, ó Agora só o Lipão que é idiota aqui Que não é do time, não é do time Tem camiseta aqui, ó Tem camiseta aí? Tem, pior que eu tenho Mentira, não tenho não Eu rasguei já Acho que eu tinha Mas eu quase tive que ficar pelado Mano Vou até comer um cookie Vou até comer um cookie Ih, saiu daqui Saiu da represa, saiu da represa, amigos Saiu da represa Vamos ver Vou meter o pé? Ih, saiu, saiu Vou meter o pé, vou meter o pé Vamos, vamos, vamos Tem que ir pro... A gente vai morrer, estão ligados, né? Vai ter que ir campeonando pra cima já Morrer não, velho Relaxa Cadê o carro? Tá aqui no cantinho Nossa, vai dar, vai dar, vai dar, vai Tem que ser essa câmera que dá pra mudar Vai fechar na montanha, hein Cuidado comigo aqui, caralho Eu tenho trauma porque o Serginho me mata toda hora, viado É, lembra que tem que atirar em primeira pessoa, certo? Sim, primeira pessoa Eu já tô ligado Tá caindo caixa Nossa, lá, nossa, tá maluco Tá caindo lá, tá caindo na NE lá NE, nem fuder É NA É, é muito ruim você tá indo pro lugar e não tá olhando pra onde você tá indo Sim É muito ruim, viajar de costas nessa porra é uma merda Ih, tem um carro da polícia aqui, ó Eles querem ver se tá com peça Mas é coisa que viaja de busão de costas Não, não, os caras tão lá dentro Eles tão lá dentro Eles tão lá dentro Eles tão aí dentro Vamos não, vamos embora, vamos embora Estão ali dentro É, dá pra gente comer eles, mano Vamos matar eles, então Eu acho que a gente vai morrer Mas enfim, vamos aí, se querem? Vai, 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 não, já veio o gas Volgaz, volgaz, volgaz 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 Caralho É, porque a gente vai ficar bem no cantinho ali, tá ligado? Ó, 5% 5% Driz Não, mas vai dar tempo de chegar lá Aqui, Jota, aqui é o limite É, ali é o limite, né? Tem cara aqui com certeza, viu? A gente tá É... G5? G5 G5 a gente tá bem no meio da parada Ó, aqui Desci, velho Calma aí A gente vai descer também Abandono o carro aí Já é, pra tirar o carro Ó, a gente pode não tá no limite ainda O gas não fechou, hein, Drizzy Ah, então, mas aqui dá pra ir a pé, mano Aqui é melhor ir a pé do que o carro G5 G5 É, aqui é... Pouca região pra gente andar também A gente tem que ficar na beiradinha do G5 e do G6 Então vem andando aqui, ó Filha indiana, filha indiana Hora que tu passa... Tira, cuzão Eita, cuzão Ah, foi o Drizzy Foi nas minhas costas, hein Não, não, não foi eu, não, não foi eu, não Não, tá aqui, tá nas minhas costas Tá SSE Vem vindo, vem vindo Vem vindo, vem vindo Tá falando sério ou tá de sacanagem, Drizzy? Não, tá falando sério, não foi eu, não Tá SSE, então Mas não foi, foi no meio do G6 Porra, tá dizendo que tava muito perto, cara É, então, mas foi W, mas foi W Vambora, vambora, vambora Vem vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Aqui, aqui já é a curva do gás, mano É bem aqui, ó Não, não, tem que chegar no G6, mano Certeza Pelo menos é o G6 O G6, Patif, cê tá louco? O G6, né? Ah, não, G4, G4, perdão É na linha do G5 e do G4 Não, o G4 também já tá... É, então, chegou no G4 Mas é que a parte não tá avançando Aqui, ó, aqui, é aqui É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, ó Exatamente aqui, ó É, então, aqui é onde eu tô Aí é a G4, vai Aqui é a linha, isso Aqui é a G4, ó Então aqui, ó Tem que ver se não vem Ninguém do gás aí, pô Cuidado com o gás aí, hein Tava alguém vindo do W, né? Mano, fica bem rente ao gás aqui Não tem como vir gente de trás mais O gás já te teria matado Ou não, o cara pode tancar nessa pôrra Não, não tem mais como tancar não Primeiro e segundo só que tanca Agora, hein? Bora, time Se o gás mexer aqui atrás da gente Não vai mexer não? Ó, se o gás mexer Vai pra, é... E, N, E, tá? Mexeu? E, N, E Se fechar vai pra E, N, E Mas não vai fechar não Não, mas tem que ver Tem que ver pra aquele lado que vai fechar Mas vai que ele fecha pra cá Ah, não Depois que ele fechar não Tô falando agora Se começar a tomar dano do gás Eu acho que não vai não Mas aí vai pra E, N, E Que é GG Ah, tá, tá Falando do gás tá fechando agora Isso, isso Deixa eu pegar agora Aqui onde eu tô o gás não pega não Não, eu também tenho certeza Que não vai pegar não Que é safe, certeza Ó, eu vou pra aquele monte de árvore dali, ó Ah, no E, tá? Ok Vamos ficar separado, mano Se eu morrer, volta em geral Cadê o Bruno? Ah, tá aqui Tem a gente e mais 11 negros ainda, hein, mano Peraí, tô eu, Krois De pão aqui Cadê tu, Drizzy? Eu tô mais pra trás Eu tô com o Henthal Guys aqui atrás No, no, no No oeste Henthal Guys Vamos ver, ó Vai atualizar agora a bolinha Gente, foi mais perto da montanha Bem no pé da montanha Ó, peraí Vai fazendo a volta no gás Até chegar ali no Até o cantinho ali, ó Até você olhar pra E Pra S Se 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 Vem pra cá, vai pra cá Vem pra cá, Bruno Vai, mas vai, mas vai pelo W aqui Vai pelo W Henthal Guys, mano Não vai lá pra o meio, não Vai indo Henthal Guys Até você conseguir olhar pro Se E É, eu vou ir seguindo vocês E que não manjo dessas coordenadas, não Pode vir, pode vir, Pão E o Henthal Guys Até chegar no SE, né? Tá tudo morrendo no gás, mano Nossa, o nick, o nick do cara me bugou muito Eu tô lá na frente, tô lá onde a gente deixou o carro Não é possível, a gente tá com o time completo aqui, viado Não é possível, hein Nossa, a desvantagem é o latency Ó, ó o drop Bem perto, mas foda-se Vambora que a gente vai ganhar sem essa porra Onde que caiu? Ô, Drizze, você não tá com a... Ah, você tá aí não ESE Ah, eu tô aqui olhando lá na frente Vê se eu achou Tá caindo ali no ESE É A gente tem que olhar pra SE, né, Drizze? Puta, a gente tem que dar a volta nessa porra inteira ainda, velho Se foder Eu pensei que ia fechar lá no... E4 Nossa, barulho de cachorro, que agonia Ó, mano, é a gente, mas um time, em teoria Só que pode ter um cara de pra dentro Mano, a partir daqui é só nego deitado em moita, velho Olha os dois moitinhos, mano Ontem a gente tava jogando Só tinha duas pessoas, assim, correndo pela moita Ele tá fechando o gás, hein Não tá não, é que você tá indo muito perto dele Eu tô indo saltando, Drizze Pativ, não corre não, Pativ, não corre não Não, eu tô correndo e saltando Porque aí se eles forem atirar em mim, vocês tão vivos Parar de graça com essa pistola aqui O Drizze é o Pativ é o cobaia É, tá ali, tá ali de cobaia mesmo Isca pros peixes Tamo quase chegando, gente, tamo quase chegando 60 segundos Pronto, eu já achei aqui a área O campo aberto ali O pior que a parte do SE é o campo aberto fudido, velho Campo aberto show Não, a gente fica nessas árvores aqui, ó Nesse meio escuro aqui, ó Tenta não ficar todo mundo muito perto Pra não morrer todo mundo nas costas Não, adianta que vocês estão Peraí, ó, tô aqui, ó Cheguei Só o aberto do caralho aqui, viado Onde é que a gente vai ficar? Cheguei Eu acho que a gente vai ficar ali Eu vou ficar nessa pedra longe aqui, ó Não, gente, ó, tem um monte de árvore aqui perto, ó É, vamos ficar ali junto com o Pativ então, Bruno É você ali, Pativ? Sou eu, aqui, ó Aqui no NE, nessas árvores Eu tô aqui atrás de uma pedra aqui, mano Tá, beleza, fica meio longe Eu vou ficar nessa daqui então, Drizze Tá me vendo aí, sua esquerda? Tô, tô, tô Olha pra... Olha pra... Olha pra NW aí, ó, Kroiss Tô te vendo Eu vou ficar olhando pra isso Libão, escolhe uma árvore Aqui, ó, onde eu tô Deixa eu ver você Cadê você? Se não tiver, vem pra onde eu tô Se o gás te pegar, vem pra cá Onde que o airdrop? Puta que pariu Nossa, bomba, bomba, bomba Mano, a bomba caiu na minha frente, velho 20 de vida, vamos usar medkit Usa aí, usa aí, usa aí Ó, o gás tá em mim, caralho Porra É o avião que solta essas bombas É, aqui é onde eu tô que ele não tá avançando Ele vai soltar mais, Lipão Sai daí, ele vai soltar mais Olha o gás em mim Bruno, vem mais pra cá, vem mais pra cá Ai, 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 ai Tô tomando pouco Jode, velho É, aqui onde tá, ele não tá mais avançando Essa gás vai me limpar, cara? Ah, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim Vem pra cá, vem pra onde eu tô Como que tá a vida de vocês aí? Aqui já não tem mais O medkit deixa a vida em 100? Ah, não, chegou aqui, velho Tá chegando, tá chegando Corre, pra cima E aí, NIE Fudeu, tô com 40 já, hein Vem, 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 vem que dá Vem que dá Tem medkit, vem que tem medkit Eu também tenho E aí Ih, caralho Pomba Não, caiu o drop ali, ó Agora parou Dá uma cobertura aqui, eu vou usar, velho Eu tô 34 Vem cá, vem cá, vem cá Eu tenho um monte de bandagem aqui, eu vou dropar a bandagem pra vocês Eu tenho mais medkit aqui, vocês querem, não? Não, eu tô suave Mano, atualizou Alguém tá 100? Eu tô com 70 de vidro Vem cá, Lipo Atualizou pro SW Fica na posição do SW, aí a gente só sobe A gente só sobe, vai, vai SW Deixa os caras segurar, só Pera aí, pera aí É SW É, aqui mesmo, a gente olha pra SW SW tá ali, ó, tá beirada, é isso aqui mesmo Fica bem aqui na beiradinha, só que Tá muito, tá muita gente junto aqui, porra Ó, os caras lá no topo da montanha, ó Os caras no topo da montanha Esconde da montanha, eu vi um cara lá Tipo, entra numa árvore, fica agachado Atrás da montanha Eu tô bem no cantinho Tô bem no cantinho aqui, eu desci Eu sou o mais avançado? Eu não quero ficar mais avançado não, hein Quem que tá lá em cima, hein? Eu acho, eu desci, eu correndo Ó, lá no topo da montanha Eu vi um cara, mano Se fechar lá, fodeu Se fechar pra descer, a gente espera eles atrás das árvores Eu vou ficar mais ou menos aqui, eu acho Mano, lembra de usar a árvore de cover, tá? Usar a árvore de cover Caralho, olha esse mapa, moleque Que loucura Joga em terceira pessoa Mano, se o gás chegar na gente Vai só beirando o gás pro W, velho Vai só beirando o gás pro W Esperando o gás pro W É É Vai ser aquela beirada da montanha ali no canto Nove player, hein? É a gente mais um time, eu acho É A gente tá de sapatão pulando aí, porra Tira o sapato de todo mundo Eu tirei, velho Eu tô de sapato, Bruno Eu tô de sapato É esse, velho Se todo mundo, se o gás chegar, a W Meu sapato é muito bonito pra eu dropar, desculpa Pô da puta, né, cara? Deixa eu pegar o binópolis aqui Não, W é pra ir pra lá A gente tá no sul, a gente tá bem no pontinho sul do bagulho ali Em teoria a gente tá bem na parede do gás ali, ó Ele tá muito perto da gente Não, ele tá avançando já, olha Não subiu na gente não Deixa eu ver com o binóculos aqui A gente tá bem na divisão mesmo, mano Aqui é o ponto Só quatro, hein, time Só quatro, hein Fica de olho na montanha, hein, galera Eles vão descer Olha ali em cima Acabou meu jogo Tô tomando, tô tomando Dá a volta e pega eles de costas Puta vida, tá levando bala Eles tão muito em cima? Eles tão muito em cima? Como é que tá? Não, tô atrás da água Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo eles de costas aqui Eu tô com oito de vida Tô nas costas deles aqui Quem tá lá por cima? Sou eu, sou eu Tô dando a volta em um deles aqui, ó Puta vida, levei Matei um, matei um Matei dois Morri, morri Matei dois e morri Tem um, tem um, tem um É só mais um, Bruno É só mais um, Bruno Onde ele tá, onde ele tá? Tá atrás da árvore Ele é no ESSE Ô Patrícia, você foi pela esquerda Vem na direita, viado Sambamos, rapaz Foi lindo Os caras tudo de costas pra mim Quase matei três Onde é que ele tá, hein, ô Estou até treinando É ESSE Mas eu tô aqui por cima Ele matou os caras aqui, mano Eu não sei onde ele tá, não Ele matou os caras aqui O Bruno E quem mais que tá vivo? Trise Vamos lá, time Nossa, passei até mal, velho Sério, eu tô tremendo Meu coração tá a milhão aqui Você matou eles de longe? Ou tava bem perto? Não, eu fui de 12 pra cima deles Eu peguei os caras de costas, mano Nossa Ah, de costas Pô, contou com a R15 De longe eu não consigo acertar bala É muito lag, mano Quantos sobraram aí? Muito lag, velho Só nós e mais um Só nós e mais um Pô, só um, hein, time É o que ficou atrás da árvore Achei ele, achei ele Ganhamos Ganhamos? Matei Boa, moleque Nossa Que alegria, viado Aí sim, caralho Você que é time Porra Porra, essa foi linda Foi linda Nossa Diz que alguém tá gravando Pelo amor de Deus Eu tô gravando Eu tô gravando também Eu morri É, porra Nosso time ganhou, né Vale a pena Ah, caralho Foi linda Nossa, só esperando agora Vamos lá, vamos lá no saco deles Vamos lá no saco deles Só a gente bague neles lá Bola, bola, bola Cadê eles? Não, saco do Patife mesmo Vai no meu, vai no meu, vai no meu Aí, ó Vem, vem, vem Aqui, aqui, aqui Isso, isso aí Dança, dança F6, F6, F6 A nossa dancinha Vai, vai, vai Vem mais pra direita Vem mais pro Bruno Aqui, ó Pro Bruno Cola na árvore Cola na árvore Pra eu filmar bem Aí, aí, aí Boa, boa Aí, tá bom Ó, o Bruno Tá menstruando ali Eu sei Caralho Caralho Que vitória, amigos É muito foda, mano Caralho, aí, ó Oh, yeah Irado Aí sim, olha só Oh, yeah Agora ataca pra minha skin Oh, meu Deus O sniper deu culátero na gente Porra, dá o seu like O que que merece Que a gente ganhou Caralho, só vem Likeão, galera